Mas agora a gente vai falar de um dia muito especial, foi o dia de ontem. O que a gente comemorou, Ana? Pois é, ontem, dia 19 de abril, foi comemorado o dia dos povos indígenas. Então vamos saber um pouco sobre o que os povos originários têm a comemorar nessa data histórica e também o que ainda precisa ser conquistado em relação aos direitos. Acompanhe. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. O trecho do Samba Enredo, da escola de samba campeã do Carnaval de 2019, nos convida a reflexão. Se os povos originários já estavam por aqui antes de 1500, os conquistadores seriam de fato invasores. O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido por pessoas que trouxeram as suas culturas, as suas memórias e tentaram sanar quem somos nós. Foi invadido realmente. Por quê? Porque nós já estávamos aqui, já existíamos realmente. Com a nossa vez de falar, com o nosso momento, esse é o nosso momento. De fazer estar presente e defender os nossos outros parentes que estão em luta ainda, em processo de independência, de não ter uma pessoa branca dizendo que nós temos ou deixamos de fazer. Nós temos voz e fala. O dia dos povos indígenas é um dia de luta por direitos. Dizinal de abril significa dia de luta e conquista e resistência dos nossos povos indígenas. E foi por isso que o cacique Henrique de Nazaré deixou a comunidade em Lagoa de São Francisco e hoje atua como diretor de igualdade racial e povos originários e articulador de políticas públicas junto aos municípios, Estado e governo federal. Não se pode construir algo numa área que não tem terra. Então, uma das lutas nossas é a questão dos territórios e a questão também de outra dificuldade no momento que a gente está enfrentando, mas estamos trabalhando para que possa ser implantado. Essas políticas que é a questão da educação e a saúde indígena diferenciada. E também a nossa política de agricultura familiar hoje, nós, do Piauí, é que acessem o primeiro projeto do PAA indígena, foi o Piauí. Isso é um destaque porque o pessoal tem a fama que os indígenas são preguiçosos. Nós estamos provando isso, que queremos ter oportunidade e investimento para que nós produzirmos também a nossa agricultura familiar saudável. Para ele, essas políticas não são privilégios. Uma dívida que o Estado tem para com a nação indígena, inclusive o do Estado do Piauí. Nós passei mais de 200 anos silenciados dizendo que não havia mais indígenas no Estado. Nós estamos aqui dizendo que sempre permanecemos aqui, vivemos aqui. Fomos silenciados, fomos proibidos de manter a nossa cultura viva. Está na lei. Os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, multilingüe e comunitária. No Piauí, foi inaugurada este ano a primeira escola indígena, OKK Inamina Noco, OKK do Tupi, Casa, Inamina Noco do Araó, Saberes, Casa dos Saberes. Esta é a turma do ensino médio. São aulas trilingües, português, espanhol e o Araó. Falamos em Guarau, então temos professores que são espanhol e português, porque a importância de nós não perdermos a nossa cultura, nossa língua. Temos que aprender o português para nós ter um emprego, conseguir um emprego. É por isso que a educação é muito importante e para nós é muito mais importante ainda. Gabriel tem 18 anos. Chegou ao Piauí vindo da Venezuela aos 12. De volta à escola, ele reflete sobre o futuro. Esta escola é muito importante para o meu povo estudar e se acostumar a viver no Teresina, estudar e aprender, muito importante, seguir estudando para avançar o que o futuro terá o meu povo. A turma de ensino médio estuda em tempo integral. E no contraturno tem aulas de administração com enfoque na economia criativa. Aqui recebem alimentação que respeita a cultura, tem o redário para descansar, sala cultural e até uma galeria com peças produzidas por vários povos. A diretora da escola, a lineeira do povo Guajajara, relembra que ela mesma não teve acesso à educação indígena, mas que será diferente para as próximas gerações. Quando nós estamos em um espaço, o Caraí, o espaço do branco, uma escola, uma educação do branco, nós indígenas temos momentos realmente de resistência, de luta. É uma luta diária. Quando éramos pequenos, a gente já sentia. Não tive essa educação, mas vou estar deixando para os meus filhos, meus netos, aqui no estado. Por enquanto, a escola oferta apenas o ensino médio. As crianças do povo Araó fazem o ensino infantil regular nas escolas do município, mas já existe articulação para o ensino específico. O outro desafio é ampliar o número de escolas indígenas. A gente está trabalhando, agora mesmo a gente está num trâmite sobre o termo de colaboração para a gente ter nossa segunda escola indígena do estado, situada no município de Lagoa de São Francisco, na comunidade Nazaré. Da riqueza da arte, da força dos povos, da busca pelo respeito, da luta contra o preconceito, da valorização da cultura, da esperança de um dia sermos todos parentes no Brasil de tantos Brasis. Nós somos povos existentes e resistentes no país. Icatu, boas energias! Parabéns aos indígenas piauienses por todas essas conquistas.